A dica de hoje é sobre a água de coco. A água de coco é considerada um isotônico natural por sua boa quantidade de mineral e eletrólito, principalmente por conter o potássio. Por ter uma baixa concentração de sódio, não é tão indicada para ser ingerida sozinha após treinos de alta intensidade, com mais de uma hora de duração e realizados em temperaturas elevadas. Além do potássio, ela contém vitamina do complexo B e carboidratos, que auxiliam na sua recuperação pós-treino.